Ela tinha uma boca tão linda, um beijado secado Às vezes me arrependo de ser o seu ex-namorado Saia no sapato, entrava no meu carro Eu bolava um fininho e fumava sozinho Do prensado ela não curtia, mas se fosse skank ela dava os tragos E ficava bem louca, tirava a roupa no carro E subia no pai, sentava demais, pedia o pai, batia E subia no pai, sentava demais Vizia e o pai batia Me apaixonei nessa maluca Mal criada, mó danada E eu fiquei com seu gosto A noite inteira, até chegar em casa E subia no pai, sentava demais Vizia e o pai batia E subia no pai, sentava demais Vizia e o pai batia Ela tinha uma boca tão linda, um beijo adocicado Às vezes me arrependo de ser o seu irmão namorado Saia no sapato, entrava no meu carro Eu bolava um fininho e fumava sozinho Depressado ela não curtia, mas se fosse skunk ela dava um strago E ficava bem louco e tirava a roupa do carro Depressado ela não curtia, mas se fosse skunk ela dava um strago E ficava bem louco e tirava a roupa do carro E subia no pai, sentava demais Vizia e o pai batia E subia no pai, sentava demais Vizia e o pai batia E subia no pai, sentava demais Vizia e o pai batia E subia no pai, sentava demais, pedia o pai, batia Me apaixonei nessa maluca, mal criada, mó danada E eu fiquei com seu gosto, a noite inteira, até chegar em casa Me apaixonei